E o Franca Basquete é campeão paulista pela 16ª vez. A equipe superou o São José por 87 a 73 ontem à noite com o Pedrocão lotado. Fechou a série final em 2 a 0. O time de Alinho Garcia encerrou a participação no estadual com 16 vitórias em 20 jogos disputados. Esse é o 13º título do técnico em 8 anos à frente do clube. E ele, é claro, comemorou muito a conquista por mais esse troféu pelo clube. Pela forma como é construído o título, a entrega, a determinação, a busca pelo crescimento. Dia após dia, nós por termos terminados a temporada passada, em julho, 13 de julho, nós voltamos depois. Então, nós fomos construídos gradativamente e a gente tem a alegria de poder vencer novamente. Mas eu quero mandar um beijo pra minha mãe, aniversário dela. Mandar um beijo pra Brisa Helena, elas estão comemorando agora o aniversário e eu tô indo pra lá dar um beijo nela.